Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. O vidente Rodrigo Tudor fez novas previsões e na hora de falar de celebridades falou sobre Luciano Huck, Silvio Santos e muito mais. Eu peço que vocês assistam até o final e prestem muita atenção nesse vídeo, tá? Vou rodar o vídeo e conto com a opinião de vocês depois. Roda aí! Aí no canal, é um ano lindo para a Sônia. A Sônia continua aí como rainha das tadas da RedeTV, mas eu sempre disse que ela seria sediada por outras emissoras. é uma profissional muito competente, continua do mesmo jeito, com a fórmula de sucesso que só ela mesmo sabe fazer. Então, Sônia, um beijo e um ano novo maravilhoso para você e para a sua família. E o sucesso já é seu, apenas temos a continuidade, né? É isso aí, Rodrigão. Bom, eu separei aqui um outro famoso também para a gente começar falando, que é ele, Neymar, jogador de futebol. Olha, é uma pessoa extremamente do bem, tá? Mas na minha avaliação, o pessoal pergunta até hoje sobre a questão da Bruna Marquezine. Eu não vejo retorno. Isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo. Não vejo retorno. Agora, o Neymar tem que ter muito cuidado com direção, com carro, com acidentes. Ele tem que ter bastante cuidado nesse ano de 2022, com essa parte aí de acidentes. Muito cuidado, Neymar, porque às vezes ele tem um santo que faz com que ele tenha atitudes um pouco explosivas, às vezes. Então, assim, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. É um conselho que fica para todos nós. Mas, principalmente, o Neymar, muito cuidado com acidente que envolve carro. Essa é a dica para ele. E esse apresentador aí, ó, que está fazendo um baita sucesso na Rede Globo, Marcos Mion, Rodrigão? Olha, pela avaliação que eu fiz para ele, tem uma previsão bem polêmica aqui. ele pode deixar as tardes de sábado, tá? Da Rede Globo, dando lugar, né? Dando lugar para uma outra pessoa, que seria o Marcio Garcia, e numa virada muito grande, não para 2022, já está tudo certinho, mas eu acho que para 2023 e para outras edições, o Marcos Mion subiria para o Big Brother Brasil. Essa é a minha avaliação. Mas tudo tranquilo a nível de saúde, a nível de família, uma família linda. Mas eu acho que pode ter essa mudança na grade de programação, fazendo com que realmente ele saia das tardes de sábado e vá para o Big Brother Brasil. Entendeu? Sim. E ele, falando ainda em Rede Globo, o nosso querido Luciano Huck. Peraí. Olha, dentro das previsões do Luciano, sim, eu vi os caminhos abertos, ele vai acabar conseguindo consolidar mesmo o lugar do Faustão. Um ano tranquilo para ele, tá? Nesse aspecto profissional, mas ele tem que, assim, cuidar muito do emocional, cuidar do estresse. Tem alguns conflitos entre ele e a esposa, né? Até porque é uma grande pressão você estar no lugar do Fausto Silva, né? Então, você vê que sai a carta do amor aqui. Então, um ano de conflitos sentimentais para ele. É um ano que ele tem que ficar bem atento para que o profissional não desorganize o sentimental dele, tá? Aí, já que nós tocamos no nome dele, né? Falar aí do querido Faustão. Vai ter sucesso no novo programa dele? Muito sucesso, né? O Faustão, ele é luz pura, né? Então, ele vai ter um baita sucesso na rede, na Globo, na Band, né? Na numerologia, ele está com sete. Transformação mudou mesmo, está procurando melhor. Mas ficou um alerta aqui para a saúde dele. Principalmente a questão gastro dele, intestino, estômago. Mas, principalmente, intestino. É algo que ele tem que estar atento, cuidar, ver como que está. Mais um ano de soluções para ele. Então, o que ele quer, que é um recomeço, ele vai ter. Tá? Só para te passar o feedback aqui, Rodrigo. 1.504 pessoas em um canal e no outro, 649 pessoas querendo acompanhar o teu trabalho aí. Obrigado. Muito obrigado, gente. Vamos falar dela, Pátima Bernard. Olha, na avaliação que eu fiz para ela, algumas reformulações, tá? No programa dela. Aí eu não gosto de falar de coisa ruim, não. Mas, deu um conflito muito grande no relacionamento dela com o Túlio, né? No baralho, deu muito a carta da Foice, que é corte, fim de ciclo. Então, está meio conturbado com o Túlio, né? E também um pouquinho de cuidado aí com a saúde também. Mas esse corte no relacionamento, bom, eu espero que não ocorra, né? Eu espero que não ocorra, mas apareceu aqui, tá? E vamos falar dela agora, Rodrigo, que você já andou fazendo algumas previsões para ela e vamos torcer para que demore muito para se concretizar, né? Ana Maria Braga. É. Sérios problemas de saúde em 2022. Talvez tenha até um afastamento aí por um tempo das manhas da Globo. Mas não está bom a linha dela, não. Deu muito cuidado com essa parte de saúde. É uma querida, né? Mas apareceu. Sim. E esse casal aqui, Rodrigo? Paola e Diogo? Fiz o mapa astral deles, né? Vejo continuidade. Continuidade. Bastante resoluções entre eles, né? Continuidade. Então vai ser um ano bom para eles, sim. Top. E esse apresentador aí, ó, que é muito carismático, simpático. Gosto bastante, tá? Deus, Smith. Gente finíssima também. A questão da parte dele é que, assim, eu nunca teria tirado ele do Fantástico. Me preocupa ele não cair tão fortemente no gosto popular para o Big Brother Brasil. Pelas minhas previsões, eu não vejo ele como perfil de Big Brother. Então vamos ter muita mudança acontecendo ainda, tá? Entendi. Bom, o... Nossa, me fugiu o nome dele. Thiago Leifert. Bom, acho que esse é o grande Coringa. Acredito eu que é uma previsão que ninguém falou. Também eu não faço nada pautado nos outros. mas o Thiago foi a bola fora da Globo, né? Ele não poderia ter saído da Globo. É um menino extremamente talentoso, um apresentador que tem uma estrela própria, extremamente carismático. Mas eu acho que ele está esfriando a cabeça e ele volta à Rede Globo. Eu acho que talvez seria uma previsão exclusiva. Minha para vocês aí, é uma previsão exclusiva. Ele vai voltar para a Rede Globo. E ela, a famosa rainha dos baixinhos, né? Xuxa Meneghel. Há muito tempo... Pessoal, eu também quero te parabenizar, viu, Carlos? Que está caindo a ligação de Portugal, Reino Unido. Gente, eu estou ao vivo. Não dá para responder nada. Mas depois, que eu estou acompanhando aqui, então vocês veem que não para. Então calma, gente, que na hora certa a gente responde. Xuxa. Há muito, eu já falo, que ela não deveria ter saído também da Rede Globo, mas foi para a Record, fez um belíssimo trabalho lá, mas ela vai voltar à Rede Globo também. Então é um ano de muito retorno. E uma novidade também, que eu acredito ser exclusiva, o netinho a caminho para a Xuxa. Isso. Vai. Bacana. Aí você voa aí a Xuxa. Rodrigão. E ela, né? Indo um pouco ali para outra emissora, a emissora vizinha. Eliana. Olha, na minha avaliação dela, com certeza, ela tem grandes chances de deixar aí o SBT. Seguiu um novo caminho. Dentro da linha profissional dela, ela vai estar muito em ascendência, né? Nesse novo ano. Mas eu vi mudança. Muita linha de mudança para ela. Então há uma perspectiva muito grande de ela mudar de emissora. Tá? Claro. Zé Felipe e Virgínia. O pessoal pediu bastante aí no chat. Eu não separei foto, mas o que o destino revela para esses dois? Continuidade e pode até surpreender quem acha que não dá muito certo, né? Continuidade. Continuidade. Ah, e ela, Rodrigo, sua amiga pessoal, a famosa Sabrina Sato. Sabrina é um amor de pessoa. Não é brilhar muito no carnaval. Isso não é nem previsão, né, gente? Pode instigar aí no bom sentido. Ah, Sabrina. Tem esse débito aqui com a Sabrina e pulou aqui, ó. Sabrina vai ser mamãe novamente, tá? Isso é uma previsão antiga, por isso que eu falo que é o débito. Ela vai ter vitória, ela vai ter sucesso nos caminhos dela. Menina extremamente positiva, né? Ela tem tudo na mão dela. Vai arrebentar no carnaval. Vai ter muito sucesso. E eu acredito no carnaval, hein, gente? Eu acredito. E vai ter mais um bebê. Tem essa previsão de mais uma criança. As pessoas às vezes falam, ah, Rodrigo, você previu mais uma criança. Mas isso é no tempo dela. Não é no meu tempo. É no tempo do casal. Mas ela tem previsões muito claras de vitória. Um ano de muito sucesso pra Sabrina e de mais uma criança pra ela. É isso aí. Rodrigo, agora é uma pessoa que tá estourada na mídia. Todo mundo só fala dela, né? Principalmente depois da perda que ela teve do cantor de funk MC Kevin, a Deolane Bezerra, a famosa advogada aí, que tá parando o Brasil aí, tendo um engajamento enorme nas redes sociais. Você vê um futuro bom pra ela? Ela vai continuar nessa pegada ou ela tende a assumir da mídia em geral? Não, não. Não tende a assumir, não. É uma moça extremamente competente na área dela, que ela trabalha. Ela é carismática. E a gente tem... A gente tem, aliás, nas previsões dela, o cuidado que ela tem que ter com a segurança dela. Muito cuidado com atentado, com sequestro, com problemas que envolvem criminalidade, tá? Mas a nível de mídia, ela tá tão estourada, eu vejo documentários, eu vejo até uma possibilidade dela ser chamada para enviar de show, né? Então, ela tem muito caminho aí nessa linha aí de reality. Ela vai ter muito sucesso no 2000... Bom, amigos, deixe a opinião de vocês nos comentários, deixe seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Forte abraço a todos e até a próxima. Fala, pessoal! Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Olá, tudo bem? Eu não sei se você já conhece o trabalho do Pedro Baldança. O vidente Pedro Baldança é um jovem vidente que já acertou diversas previsões e vem ganhando um excelente público nas redes sociais. Ele acertou sobre a vitória do Biden muito antes do Biden se candidatar. Ele acertou as vacinas que surgiram no ano passado. Ele acertou também que o vírus se propagaria no Brasil no começo desse ano que chegaria essa segunda onda. Inclusive, ele está prevendo uma terceira onda. Medicamentos que foram aprovados pela Anvisa incluindo vacinas. O Pedro já tinha cantado a bola lá no canal dele. E inclusive, meses antes, ele falou da saída do apresentador Faustão lá da Rede Globo de Televisão. E agora ele está fazendo um excelente trabalho nas plataformas digitais. E eu estou aqui para trazer essa força para o nosso querido Pedro Baldança. você pode entrar em contato com ele neste número que está aparecendo aí na sua tela ou estar clicando na descrição desse vídeo aqui e estar se inscrevendo no canal dele. Como eu disse, ele traz dicas, traz previsões. Ele acertou quem seria os 25 prefeitos das principais capitais brasileiras. Então, assim, ele é um vidente de renome, é um vidente de credibilidade e que conta com a sua inscrição para você não perder os vídeos dele, receber tudo em primeira mão do nosso querido vidente Pedro Baldança. Então, corre aí no link da descrição, inscreva-se lá no canal dele que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo do nosso querido Pedro Baldança e até mais. Tchau!